eles estão assinando termo de vida aqui porque eles vão saltar dali e gente nervosa tá salve salve família linda bem vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal primeira viagem do kawann e da isa juntos já foi em balneário com buriú já foi uma gente a gente vive em balneário com buriú quem segue a gente lá no instagram oficial nissa morais isa morais oficial oficial fábio morais e na planta e 01 sabe gente que a gente está sempre dando os rolê gravando para beber vizinho e aí hoje de hoje não sei sabadão a gente resolveu o que dar um rolê em balneário com buriú sair para comer fazer várias coisas legal a gente tem um restaurante lá fala isadora parecer esse tem o prato dos artistas inclusive porque não tem um prato nosso a gente se você fosse um prato se você fosse um prato eu quero ver que tá que vai comer lá é quem você vai comer tem anita tem a demora a sabi só quer comer o do nobre não porque eu não sei você não sabe nem eu gente não sei se você fosse um prato isa que prato você seria esse é macarrão bom e esse arroz e feijão e carne cabinha arroz bife salada e feijão tudo isso eu seria panqueca arroz e feijão gente é sobre isso tá tudo bem deixa o like inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal gente já estamos aqui no pedágio tudo parado entendeu será que tá acontecendo em balneário com buriú hoje tá travado gente provavelmente uma hora por aqui ó não tá andando a gente parou tudo melhor hora da refeição é nós comendo isadora no velho e bom macarrão a boleza e eu tô aqui gente ó esse prato aqui no paris 6 é o chorão depois de comer um monte a gente vai pra onde e depois a roda gigante cabine foi pegar o carro e a gente comeu que deu tristeza entendeu cabine deu um rojão dentro do amor cheiro de bosta chegou a esquentar o teu sogro peidou ou não o caô é vendido né caô vai chegar onde é que vai precisar de mim vai chegar onde é que vai precisar de mim vou dar aí pra cobrir amor que o peidou ai cagão sem exceção gente ele peidou e todo mundo saiu da mesa e ficou sozinho a gente ficou com medo que o garçom passar e tipo mano não foi um peidinho assim quanto um peito cheiro de bosta a isadora está reinando que o shopping está lotado então a gente vai dar uma passadinha na adidas e depois a gente vai para o parque do dinossauro gente está literalmente lotado não dá pra andar aqui gente o shopping está muito cheio então a gente vai embora mas antes o caô vai pegar uns ursinhos aqui pelo menos a gente fez compras nem mostrei pra vocês a gente comprou uns lookinhos eu tava com frio e ela pegou um moletom sorte pro caô vamos ver do nada gente não pegou o urso também balneário camburil é muito bom mas pensa no lugar que te cansa é aqui entendeu que é uma cidade muito movimentada principalmente no final de semana tem que entrar naquele parque lá aventura jurássico eu não sei quantos que a entrada vamos preparar para o coração que deve ser carinho na saída o sabinho vai patrocinar toda hora esse rolê é só vocês entrando lá e vocês sabendo que é real eu fui no tiktok a lorinha já foi três vezes a lorinha já foi né o carro mandou vim gravar a frente do parque porque ele achou muito legal só isso meu deus mano ele vai sair lá de dentro para gravar a entrada do parque gente olha isso aqui ele falou que parece comigo achei nada a ver gente vai ter barulho para seu domingo gente a gente está entrando aqui agora a gente carinho deu 400 reais todo mundo obrigado moço entrou agora só falta o carro carro é tenta que tudo mentira mas o que vale a intenção né acho que é né como é que não tem um ovo de a foto quem tirou um cheirinho de dinossauro gente tem que assistir várias vezes tem gente aí no cinema aqui deles e a sala a cadeira tudo tem efeito especial olha isso aqui gente que legal olha só isso galera olha só isso muito massa olha só galera o barulho que show de bola feio vocês podem pensar que é de brincadeira mas não é de brincadeira de verdade tá galera o peso de duas girafas ele tem 10 metros aí tem de mentira ele é menado com a girafa tudo certo é por enquanto ali encontram aquele grandão esse grandão aqui do nada apareceu isso aqui ó esse aqui eu sei que do filme ele aprontava um monte quanto mais a gente vai andando mais nossauro tem esse não é assim uma imensidão nossa assustada não imaginei que eles estavam vivos olha só isso aqui galera olha só isso aqui porque lá é sinistrão né esse aqui no filme jurassic park esse aqui aprontava vem para gastar para nós aqui vem aí se calou a gente logo vai ficar de uma hora pobre de mim essa compensar para compensar vai ter que valer por dois vídeos e bora bora fazer isso vamos dar continuidade a todo mundo gostando olha só olha o olho dele mas sabe que as pessoas estão gostando que pelo like eu tô vendo o like é este som o tempo inteiro entendeu tipo dinossauro é dinossauro por todo lado tipo como vocês estão vendo assim mesmo entendeu que a gente é na roda gigante do nada a gente decidiu bem que o próximo partido que aí é o da nasa gente tem a nasa que também né a gente olha só terra planista ela boca mano eu tô brabo pané terra plana velho o legal é que a gente se sente meio que dentro de um filme é a gente olha isso tempo todo gente eles vão na tirolesa e eu não vou de jeito nenhum mas eu vou gravar esse rolê para vocês tá vocês vão ter coragem então vocês tem um passaporte meu deus não eu não vou eu não vou eu quero viver uma vez bem vivido gente não vou eles estão assinando o termo de vida aqui porque eles vão saltar dali gente nervosa tá eu desisti vai sabinho e isa e eles vão gravar para vocês este rolê ou vão tentar gravar mas tem que assinar termo de vida sabendo que não tá lá e é um momento um pouquinho tenso tá mas eles vão gravar para vocês eu desisti aqui gente eu não consigo gente ó agora o equipamento todo tá e eu só posso gravar até aqui lá é o fabinho que vai gravar para vocês inclusive o salto deles quem vai primeiro aí o natan muito top tá ó tô gravando sem um eu pego a mão aqui né então vou tentar botar no meu pulso aqui vou gravar algumas cenas já tô equipada aqui a trajetória vai ser grande para chegar no tiranossauro rex chega lá ela vai pegar ele pelo pecoço espere aí começar a trajetória aqui galera o passeio valeu garoto o 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